Estamos na reta final para as eleições do presidente da república. Os próximos quatro anos serão governados por Bolsonaro ou por Haddad? Por Bolsonaro, que é do PSL, ou seja, não é de nada, não existe isso, PSL. É como o PRN do Collor, talvez não sobreviva nem mesmo a quatro anos de governo. E o Haddad é do PT. O PT talvez seja, ainda é, o único partido como partido mais parecido com os partidos que estão nos manuais de ciência política do Brasil. Infelizmente, o PSDB, que também gostaria de ser um partido, não vingou como partido. Nunca conseguiu nem mesmo ser social-democrata, virou um conglomerado neoliberal. E o PMDB, que agora é MDB de novo, também não virou um partido, virou um clube de amigos e, em algumas situações, uma gangue de amigos. Bem, enfim, as próximas eleições vai se definir o presidente da república. E nesses dias que faltam, faltam pouquíssimos dias, está surgindo um voto muito, muito esquisito. Eu não digo que não tenha existido esse voto, mas ele é peculiar. São pessoas que resolveram votar no Bolsonaro, mas porque elas parecem que estão envergonhadas com seus amigos, seus colegas. Claro, votar no Bolsonaro não é para qualquer um. A pessoa precisa realmente ter um problema grave, muito grave, para optar por uma pessoa que fala o que ele fala. É preciso você simplesmente desconsiderar muita coisa. E, então, está surgindo esse voto, que é um voto onde o sujeito revela que vai votar para o Bolsonaro, revela que vai fazer isso para que o PT não esteja no poder de maneira nenhuma. Aliás, coisa que o PT também faz, né? Votar no PT para não ter o Bolsonaro de maneira nenhuma, porque ele seria anti-democracia. Mas, enfim, as pessoas querem votar no Bolsonaro e elas dizem a seguinte coisa, como se explicando o voto. Olha, se o Bolsonaro for ruim, a gente tira ele também. Eu acho que as pessoas estão ficando mal acostumadas com esse negócio de tira. Quer dizer, você faz o impeachment do Collor, depois faz o impeachment da Dilma, e depois você começa a achar que nós não estamos mais num processo político, democrático, sério. Que nós estamos no BBB do Tiago Leifert. Nós não estamos no BBB, onde você fica votando para tirar pessoas da casa. Tirar um presidente não é porque tirou dois que é fácil. E outra coisa, não se esqueçam que o vice do Bolsonaro é o Mourão. Ou seja, se o Bolsonaro é racista, o Mourão é racista ao quadrado. Se o Bolsonaro é um cabeça dura, o Mourão é um cabeça, eu falo nem para você, é de pedra. Se o Bolsonaro precisa escrever na mão três nomes, o Mourão nem escrever consegue em mão nenhuma. E isso é uma terrível situação, porque não se pode nem pensar em impeachment do Bolsonaro, por conta de que o vice, ele conseguiu esse feito do vice ser pior do que ele. Bom, agora, vamos supor que você não esteja pensando em impeachment. Você esteja pensando em fazer oposição, caso o Bolsonaro não se revele àquilo que você pensa que ele é. Então, por exemplo, a Janaína disse que se ele for autoritário, ela fica contra o Bolsonaro no primeiro dia. Agora eu pergunto, onde estaria a Janaína? Em Plutão? Em Urano? Netuno? Marte? Qual planeta veio essa moça que ela não sabe quem é Bolsonaro, a ponto de dizer que se ele ficar autoritário? Mas, meu Deus do céu, o que ele fez até hoje? O que ele precisa fazer mais para provar que ele é autoritário? Que ele não pode ficar autoritário? O que ele precisaria fazer? Todas as propostas dele são autoritárias. O que o filho dele falou de fechar o STF, ele, próprio Bolsonaro, já falou várias vezes. De pôr as instituições brasileiras sob cheque. E depois que elas ficarem sob cheque, vir com o povo na rua ou sem o povo na rua para validar as ações. Como se nós não tivéssemos leis. Como se nós tivéssemos sempre que recorrer ao povo na rua para fazer tudo. Como se nós vivêssemos como uma horda e não como uma sociedade. Ou seja, precisa sempre de uma manifestação de força para legitimar ou não a ação. Isso não é uma sociedade. Então, ele não é um autoritário. Ele está advogando autoritarismo. Por que a Janaína se recusa a fazer uma coisa que todo brasileiro faz? Que é ler o jornal. Levanta de manhã, toma seu café, lê o jornal, a Folha, lê o Estadão. E fica sabendo que durante 30 anos não há nenhuma frase do Bolsonaro que não seja autoritária. Não tem nenhuma. Todas as frases dele são frases de uma pessoa autoritária. Agora, o problema é ser autoritário e ser covarde. Porque o Bolsonaro, além de tudo, é covarde. Porque depois que ele fala a frase, ele fala que era brincadeira. Ele fala que não era daquela maneira. Ele foi ao Supremo Tribunal Federal pedir de joelhos para não ser caçado. Lembra aqueles episódios que ele foi lá? Então, por que não banca macho o tempo todo? O autoritário deve ser autoritário e deve ser macho. Mas não. Ele é aquele autoritário bundão. Que é autoritário e depois volta atrás. Fica lambendo. O filho dele é a mesma coisa. Fica se desculpando. Nós sabemos que a desculpa é falsa. Nós sabemos que eles não pensam. Eles não estão arrependidos do que falaram. É só jogo de cena. Então, eu não estou conseguindo entender. O porquê que as pessoas estão se desculpando com esse voto. Não é normal isso, gente. Ora, o Bolsonaro está construindo um castelo de cartas. E boa parte da população que não quer o PT está fechando os olhos para esse castelo de cartas. Acreditando que logo dia 29 de janeiro, agora de outubro, já vai poder fazer oposição. Eu acredito que sim. Eu acredito que a oposição não vai começar dia 2 de janeiro. Que ela vai começar agora dia 29. Por quê? Porque o Bolsonaro é ele que produz oposição contra ele. Não precisa de nada. Ele consegue fazer oposição contra ele porque ele fala uma bobagem atrás da outra. Ninguém que é sadio diz para você... Ninguém, gente. Ninguém. Você pode pegar qualquer pessoa do PT a mais turrona, a mais burra, a mais safada, a mais ladra. Pode pegar qualquer um do PT. Você não escuta ninguém dizendo que vai, que poderia, ou que quer, ou que cogita por um ensino à distância para a criança. Ou seja, a criança não tem escola. Ninguém diz isso, gente. Mas o Bolsonaro diz. Então ele ultrapassou o nível de razoabilidade. Ele ultrapassou. Ele põe teses que são inaceitáveis para qualquer pessoa de qualquer partido. Então não dá para entender como é que se pode votar num cara desse pedindo desculpa. Ele diz isso. Não sou eu que digo. É ele quem diz. Ele diz, né, que vai se cobrar mais impostos dos mais pobres e não dos mais ricos. Depois ele voltou atrás, mas só que ele voltou atrás com uma frase até pior. Ele disse, no Brasil não dá para cobrar imposto de rico. E por quê? Aí ele falou uma verdade. Só que é uma verdade que um candidato não deve falar. Qual? Ele falou que não dá para cobrar imposto de rico porque os ricos são fortes. E sendo os ricos fortes, se você cobrar mais imposto deles, eles derrubam o governo. Ó, então ele está querendo ser presidente para quê? Para continuar tudo como está? Para servir os ricos? Ele não é macho? Então por que ele não peita os ricos sendo presidente? Não, ele está dizendo que ele vai entrar e vai servir aos ricos. Isso não se diz. Porque quem diz uma coisa dessa, todo mundo espera que perca a eleição. Mas o PT criou um tal buraco, um tal ódio contra si mesmo, que até um Bolsonaro que fala uma barbaridade dessa, pode ser eleito por conta desse ódio que se criou contra o PT, por culpa do PT. Porque não fui eu que roubei, foi o PT. Tá? Então, e também não vem que eu estou fazendo discurso petista, porque eu não estou, vocês sabem muito bem. Porque a minha posição não é de petista. O que me incomoda é o sujeito vir justificar esse voto no Bolsonaro, né? E cogitando, né? Cogitando que poderá ser um governo ruim. Mas não poderá ser um governo ruim. Vai ser um governo ruim, porque tudo que ele promete, não dá pra ele cumprir. Tudo que é de bom que ele promete, não dá pra ele cumprir. E o resto é tudo ruim. Veja qual proposta ele tem que é boa. Ah, o Bolsonaro vai liberar as armas. Ele não pode liberar mais do que já está liberado. As armas no Brasil você já pode comprar. O Estatuto do Desarmamento, ele já foi mitigado. Por quê? Porque já há uma série de leis vigentes que já permitem você fazer a compra que você quiser. Agora, você não vai me dizer que o Bolsonaro vai permitir você andar armado na rua. Isso daí ele não pode prometer. Por quê? Porque isso não passa no Congresso. Nenhum Congresso, por mais conservador que ele seja, vai admitir as pessoas andarem armadas na rua, por uma razão simples. Ninguém quer ver um tiroteio entre civis a todo momento no trânsito, na rua, numa escola. Então isso não passa. O Congresso pode estar todo a favor dele, mas isso não passa. Não adianta pedir coisas que não podem passar. Agora, se ele está falando isso só porque ele é menino de recado, da Taurus, e faz propaganda para Taurus, e quer empurrar Taurus, ele está falando isso como um novo menino da Odebrecht, agora tirando a Odebrecht e vira Taurus. Se é isso, por que votar nesse cara? Não dá para entender também. Então é uma gama de coisas que ultrapassa qualquer bom senso. Então, por favor, gente, você é bolsonarista, você quer pôr o Brasil no buraco? Ponha! Mas não venha na internet, sabe? Querer se desculpar e dizer que amanhã você vai ser oposição. Não, não! Você vai ser oposição amanhã por uma razão simples. Porque você vai ver no seu bolso que o Bolsonaro vai te ferrar. Porque privatização te ferra, porque perda de direitos trabalhistas te ferra. E aí, Tandinho, o teu pai fez isso já com o Collor. Ele já se arrependeu. E você, agora, imitando seu pai, vai fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Dia 29 você vai estar arrependido. Com uma diferença. Não vai ter impeachment, não. Tá? Não vai ser fácil tirar, não. Isso aqui não é o BBB que você fica votando na Rede Globo e tira. As coisas são difíceis de fazer. Bom, enfim. Os brasileiros estão querendo passar por essa catarse. Parece que o brasileiro cansou de ser feliz. Ele teve 20 anos aí de prosperidade. Você pode fazer todas as críticas ao PT e eu faço. Faço mesmo. Faço mesmo. Não tem nenhum medo. Roubaram. Não melhoraram a infraestrutura do país. Não protegeram a democracia como eles dizem que protegeram. Porque o meu salão não é proteção à democracia. Tudo isso foi feito. E eu não vou votar no PT. O que eu não me conformo é o sujeito achar que ele pode votar no Bolsonaro e vir justificar. Achar que ele deve votar no Bolsonaro. Acreditar em alguma coisa no Bolsonaro. Isso que me deixa irritado porque eu estou vendo gente bem informada a fazer isso. Ora, bolas. Né? Ora, bolas. Ah, então o que deve fazer? Não sei. Não estou aqui para dizer o que você deve fazer. Mas o que eu não entendo é essa vontade que você tem de não pensar, de não refletir. Isso que eu não entendo. Se eu fosse político, se eu fosse candidato, se eu fosse um fazedor de opinião, eu diria para você, vote em fulano de tal. Mas eu não vou dizer isso porque eu sou filósofo. O meu objetivo aqui é fazer você pensar. É pôr minhoca na sua cabeça. É deixar você nervoso. Agora, se você é uma pessoa que não pode ter minhoca na cabeça, não pode pensar, não pode ficar nervoso. Ou seja, se você é uma pessoa que só tem a nádega como objeto de cuidado seu no seu corpo, tudo bem, mas não venha justificar voto no Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Não me torture com a sua ignorância, com a sua burrice. Tá?